E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de missões épicas no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar aqui, né? Se você quiser ver essa série de missões desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E estamos com uma meta de tentar chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Beleza? Apareceu uma missão épica aqui para mim, está aqui, ó Missão épica da Bruxa Vellan, que planta é essa? Não sei Devo ver a imagem dela, devo lembrar Enfim, vamos jogar aqui, vamos fazer essa missão hoje No final desse vídeo eu jogo a arena uma vez ali com vocês, beleza? Vamos lá Se puder é deixar o like também, ajuda demais Eu não sei que planta é essa, não lembro Se eu ver a imagem eu vou lembrar Ah, é aquela ali, ó Pô, mas eu não lembro o que ela faz aí, como é que eu faço? Na verdade eu lembro Mas lembro sem saber com certeza o que ela faz, enfim Prende esse Eu estou com pouca grana, né galera? Pouca grana Pô, mas girassol comum, mano Nem para vir um girassol Primitivo, né? É É um pouquinho forte É coisa pouca É, nem tomou conhecimento do cara ali Cheio de proteção Olha isso, ainda transforma numa planta aliada, mano Como é que pode um negócio desse? Ela está carregando, né? Ela demora um pouquinho para carregar Tá, se eu usar o especial nela Eu não olhei Brincadeira, eu também Burrice Tá, mas, mano Eu vou carregar de novo ela aqui É, bem violenta, galera Um pouquinho É coisa pouca Lá em cima também perigoso Deixa eu usar o especial nela de novo Nossa, ela transformou no... Ah, tá Olha lá Ela mata... O normal dela é matar um zumbi E transformar nesse cogumelo aqui Cogumelo bem comum, né? Aí quando eu uso o especial nela Ela transforma naquele carinha que eu esqueci o nome dele E ele é muito forte É, eu preciso de uma thumb, galera O youtuber está pensando na thumb E agora? Como é que nós faz? Cadê a thumb que não tem? Deixa eu ativar o carrinho aqui embaixo Que meus... Eu sei que meus... Minhas plantas não vão conseguir Olha lá, matou Vamos ver Carrega que eu preciso de uma thumb Na verdade faz o seguinte Tá, o de lá vai ficar vivo por um tempo Eu faço ela aqui E uso aqui Aí, ó Ali vai dar para eu tirar a thumb Vocês vão ver Thumb vai ser aquilo ali Porque o youtuber pensa nisso aí Mas, mano, muito forte, hein? Demora um pouquinho para carregar Ela está nível 1 Então nível 10 Né? Deve ser rápido o negócio Eu já tinha visto essa planta antes Vamos lá Violenta ela Violenta Matou o cara lá da... Da esfinge, mano Aquele cara ele é resistente demais Matou com um tiro só Atirou já era Ih, tem galinha aqui? Será? Eu não vi Ela transforma o robô também? Não sei É O que é aquilo? Ah, o rei Olha ele ali Rapaz, mora tempão que eu não via ele Parece eu, olha Quando eu saio na cadeira Fica assim Não sai demais Não sai mais de lá, tá ligado? Ninguém me tira Ele é muito forte Tem ele no PVZ Heroes também, né? Eu fiz série do PVZ Heroes, galera Quem quiser ver aí, ó Foi top de linha Completei todas as 400 fases dele Olha só Lá vem ele, ó Vem aqui Vamos usar o especial nela Vamos Olha lá Transformou no carinha que... Esqueci o nome dessa planta Mas é muito boa Congela esse cara aqui Bota isso aqui O rei, ele... Ah, esse aqui devolve Devolve os zumbis todos lá pro início Eu vou guardar isso aqui Muito forte essa plantinha Esse rei Ele faz com que os zumbis Fiquem mais fortes Todos esses zumbis aí Que estão com esses capacetes aí Eles... É porque o rei, né? Evoluiu eles Então seria bom matar o rei logo Mas eu não tô conseguindo Congela esse zumbinho Ó, vou devolver todo mundo Pode voltar todo mundo Voltem de onde veio Cadê meus adubos? Não tem Obrigado Usa aqui Olha lá, ó Brutem Mas eu ainda não levei aqueles reis Aqueles reis Serão um problemão Isso, de novo Isso aí É, disse que eu preciso Vou esperar chegar bem perto Aí eu devolvo todo mundo de novo Tá ligado? Estrategia Ó Volta Acho que o jogo vai me dar essa planta Toda vez que eu estiver Me dando mal Então eu não vou me preocupar muito não Até travou o PC, ó Travou tudo Congela aqui Aí viu, já veio o outro dela Tá vendo, ó Então aqui o segredo é adiantar o tempo Né? E sempre devolver eles Até vir a última horda E aí a última horda Dá conta deles Na última horda eu consigo Ativar os carrinhos E os carrinhos Levar eles lá pra trás Mais uma dessa Boa Essa é a última horda, será? Eu tô precisando de uma planta daquela Se não eu perdi A última horda, beleza Então aqui é GG Aqui, ó Eu vou até O tempo já tá acelerado, né? Então deixa Os carrinhos vão matar É você aqui Vou acelerar o tempo Pros carrinhos matar de todo mundo aí Pega a flor Boa Top de linha Vamos pra próxima Gostei, pô Viu o rei? Muita tempo que eu não vi o rei Vamos lá Nossa Tá aí algo diferente Rapaz, tem muito tempo que eu Tem muito tempo que eu não Que eu joguei nessa fase aqui Tem que colocar isso aqui, será? Talvez aqui São quatro hordas Ih, rapaz Esse é chato Nossa, mais chato ainda é aquele ali, ó Olha lá Aquele danado ali O pescador Pega o pescador Pega ele Pescador é o problema Quando eu passei o mundo Esse mundo aqui, mano O pescador era, mano Quando eu via ele Eu já pegava o dinheiro Já gastava Matava ele Que, ô Carinha chato, hein Pelo amor Ali tem pescador? Tem aqui no meio Pega de novo Olha lá Fica puxando as plantas Conquista desbloqueada Contra corrente Tem mais pescador? Por enquanto, não Então eu vou guardar isso aqui Eu tô cheio de adubo, né Vou usar aqui mesmo Muda de novo Tem pescador ali que eu tô vendo Pega ele Boa Meu Deus Um aqui Um aqui em cima E um aqui embaixo Já matou Ainda bem que essa planta Tá melhorada Ajuda demais, né Vou usar aqui Usa mais um aqui Aqui no grandão Esse aqui pega o grandão Olha só os zumbinhos ali Danatos mesmo Achando que é manga Bom, já estamos na última horda, né Última horda Olha o tente devorador Essa planta minha Evoluída Que me ajudou Boa GG Foi maneira Mal até a pouco Eu não jogava nessa fase Com a água ali Passamos de boa Vamos pra quarta fase Vamos ver Tá, tem covas aqui na frente Pra que isso? Se aquela destrói cova Ah não A Bits para ir vira Que destrói, né Quer dizer, não sei, né Vai que ela atinge cova também Olha, essa fase Que eu já gostei dela Que ela me lembra As antigas fases Do PVZ Onde você começa Colocando uma batata mina O problema é que eu não sei Se a batata mina Vai matar esse cabeça de gelo Temos um problemão aí, né Não pensei nisso Batata mina É você, hein Você tá nível Sei lá o que Nível 7 Nível 7 Você tem que conseguir Não é possível Se bem que estão Estão Se separando ali, ó Batata mina Boa Nível 7, rapaz Você acha que não ia conseguir Nível 7? Vai demorar um pouquinho Para carregar ela, né Talvez eu tenha que gastar Uma graninha Para matar aquele ali, ó Não, tem isso aqui Não vai dar tempo De bater a mina e carregar Tá Então vem você Deixa Se matar não tem problema não Aqui eu vou com esse Ah, que danado Olha Não, mas vai morrer Preocupa não Vocês estão muito preocupados Já quebrou o negócio ali Coloca aqui em cima Vou guardar essa por enquanto Que ela tá com um especial maneiro Tá Aqui embaixo Vou fazer isso Lá em cima Vou fazer isso Pô, você não aguentou Tá de zoeira Aí não Dispara ervilha, pô Bits para ervilha, né Tu é uma Bits para ervilha Tu tem que ser mais forte E aqui, hein Ali, ali Aguentou Tá, vamos usar a planta Ok, também Tô com skin Skin de roqueiro Daquela planta ali, ó Maneira, né Ih, rapaz Olha o portal Toma daqui Sem portal Nem com essas ideias, não Nossa Me ferrei O cara usou o escudo na hora Boa, hein Essa planta é bruta Essa Que dá esse soquinho aí, ó Ninguém segura Aqueles robôs ali no meio Que estão meio, né Meio que me atrapalhando Nossa Ferrou Peraí que eu vou jogar lá pra trás Você pode jogar a planta pra frente? Então volta lá pra trás Toma essa aí Aqui embaixo Tá perigoso Ele vai comer ali, ó Tô cheio da grana, né Mano Pronto Você vem aqui Você aqui Você aqui Ó, o que que eu não usou especial? É porque eu Completei só, né Pô, não sabia que eu não usava, não Eu vou até acelerar o tempo, galera Porque se eu acelerar pra vocês O carrinho vai dar conta Né O carrinho dá conta disso aí Mas essa planta é muito forte, mano Pode vir todo mundo Pode vir Isso Cheio de adubo Vou usar nela aqui, ó Faz mais uma vez ela Vou ativar o carrinho aqui do meio Não tem porque ficar guardando Você vem aqui Acho que é GG, hein Se eu usar nesse aqui É, eu usei nele, mas ele tá lá atrás Aí é a zoeira Mano, aquele cara não vai sair dali nunca É, eu jogo ele pra trás Brincado Eu queria usar especial nele Aquele robô ali É resistente demais Mas é um resistente Boa, conseguimos Conseguimos Vamos pra última agora E no final eu vou jogar uma arena com vocês Tô seguindo aquela mesma estratégia da arena Tá dando tudo certo Tô com muito troféu já Eu acho que vai dar pra chegar na Liga de Jade Nossa, olha o All Star ali, ó Ela tem que atingir o All Star Tá, já vi que o jogo vai apelar Melhor eu colocar o mais rápido possível Pra já ir carregando A próxima ataque dela Olha lá, lá vem, ó Isso, faz aqui Faz aqui pro meu PC travar Boa Boa Aí, ó Isso aí Já temos um campo top de linha Meu Deus Só foi abrir a boca Leve-se de baixo aí Tá Então, estamos segurando Estamos segurando Estava esses Nossa, agora o meu PC vai Vai explodir mesmo Vem aqui Você Vou esperar um pouco Melhor usar aqui, ó Né Olha isso aí Agora deu ruim Tava eles, tava eles Faz aqui Abaixa muito tiro Aqui em cima Aqui GG Olha o tanto de planta Olha o tanto de planta carregada Vai descer Zumbi vai morrer na hora Aqueles robôs aí Olha o tanto de De cogumelo, mano Que gerou Muito forte ela Ela é parecida Com aquela planta Que Eu esqueci o nome Que ela É uma planta Morteiro, né Que taca por cima E assim que ela mata o zumbi Ela transforma o zumbi Em uma cópia dela Eu esqueci o nome dela Custa 150 Pelo menos a minha custa Que eu uso muito ela Mas aqui É muito forte Você destrói qualquer Acho que você coloca ali Se atingir um devorador Deve destruir É bruta 10 dela Bruxa velã Opa, aí sim, pô Aí, essa aqui Eu tô falando Essa aí Esporogomelos Esse aqui eu não tenho E essa aí É bruta também Vamos jogar uma arena Vamos lá Vamos fechar Continuar Bom, galera Temos aqui, ó Eu tô com 202 Troféu É, troféu não É, coroa já, né 202, hein Tô bruto 100 a mais Que o segundo Pra garantir aí A passagem Pra Liga de Jade Ainda faltam Cinco dias Pra mim ainda Mas, mano Acho que a gente vai conseguir Eu já tô aqui Nesse nível Amanhã O vídeo de amanhã Deve ser chegando aí A 300 Coroas E conseguindo Desbloquear aí A Macabra Dâmia Certo? Amanhã Vamos jogar aqui Enfrentar o P Enfim Tô usando aquela mesma estratégia, galera A maioria das vezes eu ganho A maioria Uma vez eu vou Tô perco, mas Isso aí é de boa Não tem problema nenhum O deck que eu uso É esse aqui Esse é o deck que eu uso O pessoal falou pra eu trocar Pra eu tirar O espinho guiado Quer dizer O espinho aqui, né E colocar o Junco Relâmpago Eu não vou fazer agora Devo fazer amanhã Se eu lembrar No vídeo de amanhã Já que vai ser a arena, né Bom, a minha estratégia Eu mostrei pra vocês É uma fileira De Batata Mina Tem que ter essa fileira aqui na frente Tô Porque assim que ela explodir Ela destrói o gelo aqui na frente Tem que ser Batata Mina Primitiva Certo Faço uma fileira disso Pra matar As galinhas E depois Eu faço três fileiras Da Primitiva aqui Depois que Algumas Batatas Minas Principalmente essas aqui da frente Depois que elas são ativadas No lugar delas Eu coloco mais uma fileira De espinho E fico assim Tá funcionando Vamos lá Vamos nessa Beleza Vou acelerar um pouquinho Que no início Eu não faço muito ponto Tá, pode parar Explodiu Destruiu lá A grana pra nós Aí eu já coloco Espinho nessa fileira Onde foi destruído Já pego aqui A vinha explosiva Explodo aqui na frente Batata Mina Eu não uso mais Coloco aqui Destruiu tudo Vinha explosiva aqui Mais espinho Tá Deixa eu ver Aqui E você Aqui em cima Espero o espinho Carregar e pronto Esse aí é o espinho Que eu uso Duas fileiras Aqui eu tenho a A menta Que eu posso usar De boa Eu geralmente Carrego a menta Tá galera Geralmente carrego a menta Com esses adubos Dificilmente eu uso Pra outra coisa Pera aqui Pronto A vinha tem a vontade Você pode plantar no espinho Que é muito bom Aqui em cima Bom O cara tá jogando muito bem O cara tá com Praticamente a mesma pontuação Que a gente Então ele tá Bicha doido Logo no vídeo Vou enfrentar um cara top É brincadeira Mas vamos tentar Carrega sempre a vinha A menta Quer dizer Deixa vir Agora eu ganho Muito ponto Agora é a hora De você ganhar Muito ponto Explode ali Explode aqui Mais adubo O cara não morre Aquele gigante Impressionante O bicho ficou ali mesmo Olha lá Já explodiram As dez vezes Acho que agora Ele morreu Bom Disparamos na pontuação Mas o cara Tá jogando bem Carregou Já usa aqui Vai chegar o momento Que você ficar sem grana Tá galera Principalmente no final Você vai ficar sem uma graninha Mas você vai ter feito Muito ponto Só se o oponente Jogou muito bem Mesmo que você perde Mas enfim Espera carregar Que é questão de tempo Explode Principalmente pra matar As galinhas No espinho Deixa eu vir Explode aqui embaixo Minha menta Acho que não vai carregar Ah Tenho Um adubo Então já usa a menta Explode aqui Ó O cara jogou muito bem Mas Jogamos mais Geralmente Os oponentes fazem 500 mil pontos Aqui né Em média Esse cara jogou até Muito bem Mas a gente jogou aí Fizemos 2 milhões de pontos Essa é a minha ideia Ele usou isso aí ó Ele seguiu a risca O que a arena pede né Ele tem essa planta Que eu não tenho Nível 7 Tá bruta Enfim Manopla Bom Então é isso Essa é a estratégia Que eu tô seguindo E tá dando tudo certo Beleza Tô com 207 Coroas aí E se a gente chegar Daqui a 5 dias Estiver entre os 3 primeiros A gente chega na Liga de Jade Assim que chegar na Liga de Jade Eu vou fazer um vídeo Chegando nela E jogando um pouquinho nela E depois Em seguida vai ser o vídeo Gastando aí Esses cristais É Eu não gastei os cristais ainda Porque Na Liga de Jade Quando você compra A A pinhata Vem mais coisa Tipo olha só Pinhata Tá aqui Elas aqui Aqui É No Mar dos Piratas Pacote de Semente Temos aqui É No caso do Velho Oeste Né Aqui embaixo Temos 240 Aqui é Mar do Pirata E Velho Oeste Enfim São mundos diferentes Temos aqui 240 Tá vendo Quando eu chegar Na Liga de Jade Se eu passar Vai ser 260 Se eu não me engano 260 Pacote de Semente Por 100 cristais Certo Se você for Numa Liga mais baixa Se você tá na Liga de Prata Entra aqui na loja E vê quanto que vai ser aqui Provavelmente vai ser Cento e pouco 180 ou até 200 Então quanto maior A sua Liga Mais Pacote de Semente Vem Por isso que eu tô Tentando chegar na maior Liga possível Pra eu ganhar Pra eu gastar Esse cristal Numa melhor maneira possível Entendeu Ter o prêmio máximo Certo Enfim Essa é a ideia Bom então é isso Vamos ver Tô doido pra chegar Na Liga de Jade logo Pelo jeito eu vou conseguir Porque né Os caras aqui Eu tô tentando deixar Sempre 100 coroas A frente do segundo colocado Tô conseguindo manter E enfim É isso aí Tô com 64 manoplas Eu consigo manoplas Vendo anúncio E jogando principalmente Também A jogada grátis Certo É Todo dia de manhã Pra mim aqui Eu ganho aqui anúncio Vendo o vídeo Ganho o anúncio Não Ganho manoplas Ganho umas 4 manoplas Por aí Vendo só anúncio Principalmente depois Se eu completo a arena Eu não preciso ficar jogando Aí eu venho Todo dia e vejo o anúncio Pra juntar pra próxima arena Certo A ideia é essa Bom então o vídeo é esse Amanhã Vamos Desbloquear A macabra dâmia Certo Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo